A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente fez hoje mais uma operação contra pichadores de Goiânia. Quem tem os detalhes pra gente é o Lucas. Eu volto com você. É, Michelle, o que resultou na identificação de 10 pessoas que foram identificadas e também indiciadas, ou seja, elas já estão respondendo aí por essa pichação que fizeram aqui na capital. Mas tem um destaque dessas 10 pessoas, tem um caso que foi responsável por mais de 2 mil pontos de pichações aqui na capital, o que acabou prejudicando a visibilidade de monumentos, prédios residenciais e até prédios comerciais também, conforme a gente está vendo aí nessas fotos. São vários pontos aqui da capital, a gente consegue perceber isso facilmente, mas que a delegacia responsável por crimes contra o meio ambiente conseguiu identificar essas pessoas. Há um outro caso também que pichou aproximadamente mil imóveis comerciais, residenciais, vias públicas também e até viadutos. Mas quem vai dar mais detalhes pra gente é o delegado aí dos crimes contra o meio ambiente, o doutor Luziano Carvalho. Doutor, essas pessoas foram indiciadas, identificadas dentro dessa operação que vem aí acabando com esse tipo de crime aqui na capital. Boa tarde. Boa tarde. Nós identificamos e indiciamos 10 pichadores, 4 deles ao longo do tempo sempre estão aí entre os maiores pichadores de Goiânia, uns tinham parado, retornaram agora em 2019, nós também identificamos. E a luta da Polícia Civil não é nunca assim de querer apenas criminalizar, mas quem pichou tem a obrigação de reparar os pontos pichados, limpar. Por isso que a operação já está na sua quarta fase, Goiânia limpa. E eu acredito que agora poder judiciar o próprio prefeito, que eu estou oficiando a ele também, pra que saiba quem são os pichadores, aonde picharam e que adote também as medidas administrativas. Como que é a pena aí pra essas pessoas? Qual que é a situação desses 10 que foram identificados e já indiciados? Olha, eu quero dizer que esses pichadores normalmente, eles picham o apelido, o nome da galera, do grupo e até o ano. A pena prevista é até um ano de detenção, mais multa, que pode chegar aí a 50 mil reais. Tem-se também uma lei municipal que fala justamente de Goiânia limpa e lá está incluído a própria pichação, que a pena é até 10 salários mínimos. Mas todos têm a obrigação de reparar o dano causado. Muito obrigado pelas informações, doutor. Nós que agradecemos. Então é isso, Michele. A população também pode contribuir ligando no 197, o telefone da Polícia Civil, fazendo a denúncia aí até de forma anônima e vai contribuir pra outras fases da Operação Goiânia Limpa, nesta que hoje cumpriu aí mandados de busca e apreensão aqui na capital, né? No caso, um aqui em Goiânia. E agora eu volto com você, Michele. Tá certo, Lucas. Obrigada pelas informações. Eu acho que quem picha, depois eles têm que colocar esse pessoal pra ir lá limpar a sujeira e a área que fez. Obrigada.